A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro você entra no país, depois você entra na cidade, depois você entra no teatro laboratório, depois você entra em cada um dos espetáculos. O livro trata das performances e dos exercícios do ator. Trata dos conceitos teatro pobre, ator santo e via negativa, que marcaram o teatro do século XX. Para Grotowski, o exercício de ser ator é uma autêntica busca espiritual. Essa dimensão da espiritualidade está contida também na própria compreensão do papel da arte que esses pensadores, artistas, construíram juntos e tentaram realizar juntos. O livro mostra um Grotowski que vai além de sua atuação no teatro. Um Grotowski pensador das mais diversas questões da cultura. E ele coloca essas questões de uma maneira muito contundente, incisiva, e que ressoa não só para os estudantes de teatro, para as pessoas mais ligadas a essa arte, mas para todos os interessados nas grandes questões do nosso tempo. O escritor, o filósofo, o pensador, que é essa figura do Flash, ele é capaz de te fazer olhar o mundo por novas frestas. E eu acho que é isso que é a experiência que esse livro pode nos dar. Ah, ele me disse que eu sou avocat do diabo. Voilà, c'était mon rôle. E aí E aí E aí Tchau.